Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1 de agosto de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, o universo preparou uma mensagem importante para você que abrange tanto sua vida profissional quanto pessoal. A energia das cartas revela que você está em um momento crucial para manifestar seus desejos e atrair o que almeja. No reino do amor, o 2 de copas e os amantes indicam que você está destinado a encontrar alguém que ressoe com sua energia, alguém que seja generoso, apaixonado e que faça você se sentir especial. Essa pessoa já está no seu caminho. Você só precisa alinhar sua vibração com a dela. Lembre-se de que você atrai o que você é, então trabalhe para se tornar a melhor versão de si mesmo. No lado profissional, o 10 de paus e o 5 de espadas sugerem que você pode estar enfrentando obstáculos que estão desgastando você. É hora de deixar de lado o que não lhe serve e focar no que realmente importa. Pare de forçar situações que não fluem naturalmente. Resistência só traz frustração. Em vez disso, foque no que você pode controlar e no que você é apaixonado. As oportunidades estão logo ali, como indicado pelo 7 de copas e o 4 de copas. A vida lhe apresentará várias ofertas e é crucial que você esteja aberto a elas. A chave é manter uma mentalidade positiva e alinhar seus pensamentos e emoções com seus objetivos. A lei da atração funciona por meio da coerência entre o que você pensa e sente. Além disso, as cartas do louco e da imperatriz pedem que você abrace sua autenticidade e assuma riscos calculados. Você aprendeu muito com suas experiências passadas e agora é a hora de aplicar esse conhecimento para avançar em direção à OS e seus objetivos. Não deixe o medo pará-lo. O medo é apenas uma ilusão. A alta sacerdotisa e a justiça reforçam sua conexão com o espiritual e o justo. Use sua intuição e poder interior para navegar em qualquer desafio. Você é capaz de atrair o que precisa e manifestar seus sonhos. Hoje, repita esta afirmação. Existem infinitos recursos disponíveis para mim. Isso ajudará você a lembrar que o universo está a seu favor e que você só precisa estar em sintonia com seus desejos para que eles se materializem. Gentileza e autenticidade são suas ferramentas mais poderosas. Ao ser gentil e genuíno, você não só melhorará sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Por fim, seus guias espirituais lembram que pequenos atos de gentileza podem ter um grande impacto. Um elogio sincero ou um gesto gentil pode mudar o dia de alguém enquanto eleva sua própria vibração. Hoje, concentre-se em ser a melhor versão de si mesmo e em se alinhar com o que você realmente deseja. O universo está pronto para lhe dar o que você pediu. Você só precisa estar preparado para recebê-lo. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta One. O Seis da Primavera. Hoje, câncer é um dia glorioso para você. O Seis da Primavera indica que você receberá um reconhecimento especial pelo seu trabalho duro e dedicação. Pode ser uma promoção, uma bolsa de estudos ou reconhecimento público. Você trabalhou incansavelmente e, finalmente, seus esforços serão recompensados. Este é um momento de sucesso e reconhecimento, onde suas metas e objetivos serão materializados. Sinta o alívio e a alegria que vem com esta conquista bem merecida. Carta Two. Os Cinco de Ouros. Embora você tenha passado por momentos de tristeza e preocupação, o Cinco de Ouros mostra que você está em uma fase de transição. Você está deixando para trás situações que lhe causaram desconforto e tristeza. Essa mudança permitirá que você busque novas oportunidades que ressoem mais com você e seus desejos. Hoje é um dia para refletir sobre o que não vibra mais com você e começar a deixar IR. Carta Three. O Rei de Copas. O Rei de Copas representa sua energia em seu máximo. Esta carta convida você a entrar em contato com seus verdadeiros desejos e emoções. Hoje é um dia para ouvir a si mesmo e se fazer perguntas importantes. O que você realmente quer? O que te faz feliz? Este é um momento de liberação e alívio, onde você começará a sentir que sua vida está se alinhando com seu verdadeiro eu. A energia do Rei de Copas ajudará você a encontrar a paz e a estabilidade que você deseja. Carta Four. O Sumo Sacerdote. O Sumo Sacerdote traz consigo a energia da divindade e dos milagres. Hoje, câncer, seus guias e ancestrais estão trabalhando a seu favor. Esta carta indica que você receberá bênçãos e milagres que iluminarão sua vida e lhe trarão clareza. Pode ser uma solução para um problema que você vem enfrentando há algum tempo ou uma resposta que você estava esperando. Mantenha a fé e a gratidão, pois o universo está conspirando para o seu bem-estar. Carta Five. Justiça. A justiça fala com você sobre equilíbrio e clareza. Hoje é um dia em que muitas coisas serão colocadas de volta em seus lugares. Se você tem enfrentado injustiças ou dificuldades, esta carta lhe assegura que a verdade e a justiça prevalecerão. É um momento de resolução e de pôr fim a situações que lhe causaram estresse. Se você está envolvido em processos judiciais ou esperando por respostas burocráticas, os próximos dias lhe trarão notícias favoráveis. Câncer. Hoje é um dia de reconhecimento e transição. Você está deixando para trás situações que lhe causaram tristeza e desconforto e está caminhando para uma fase de libertação e estabilidade. A energia do Rei de Copas convida você a se conectar com seus verdadeiros desejos e ouvir seu coração. O sumo sacerdote e a justiça lhe asseguram que você receberá bênçãos e que a verdade prevalecerá em sua vida. Mantenha a fé e a gratidão, pois o universo está trabalhando a seu favor para trazer equilíbrio e clareza. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Câncer, as cartas indicam que você está em um período de grandes oportunidades financeiras. O aparecimento do Sete de Copas e do Quatro de Copas sugere que várias ofertas e possibilidades serão apresentadas para melhorar sua situação financeira. É essencial que você permaneça aberto e receptivo a essas oportunidades, coisas, pois algumas delas podem ser extremamente lucrativas. A chave para atrair abundância financeira está na sua capacidade de manter uma mentalidade positiva e focada. Certifique-se de alinhar seus pensamentos e emoções com suas metas financeiras. A lei da atração está em jogo aqui, e quanto mais consistente você for em seus desejos e sentimentos, mais rápido seus sonhos financeiros se manifestarão. O 10 de Paus e o 5 de Espadas indicam que você pode estar enfrentando alguns desafios em seu caminho para a prosperidade. Você pode sentir que está carregando um fardo pesado ou que está lutando contra a corrente. É importante que você deixe de lado qualquer resistência e se concentre no que você realmente é apaixonado. Persistência e adaptabilidade serão seus melhores aliados neste momento. Lembre-se de que o universo tem recursos infinitos disponíveis para você. Repita esta afirmação para si mesmo diariamente. Existem recursos infinitos disponíveis para mim. Esta frase ajudará você a manter uma mentalidade de abundância e lembrará que você está no caminho certo para a prosperidade financeira. Confie que o universo o apoiará e fornecerá tudo o que você precisa. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 1 de Agosto são 1-23-45-15-26-35 Amor Diário. Na área do amor, câncer, as cartas 2 de copas e amantes apontam para uma conexão profunda e significativa que está destinada a se manifestar em sua vida. Você está em um momento em que a energia das almas gêmeas está muito presente. Essa pessoa especial, que será generosa, apaixonada e que fará você se sentir visto e valorizado, já está a caminho. É essencial que você trabalhe em si mesmo e em suas próprias vibrações para atrair essa pessoa. Lembre-se de que atraímos quem somos, então você deve se esforçar para ser a melhor versão de si mesmo. Ao fazer isso, você se alinha com a energia do seu parceiro ideal e facilita a chegada dele ou dela em sua vida. Paciência é a chave neste processo. A carta da Imperatriz sugere que tudo acontece na hora certa e que experiências passadas o prepararam para este relacionamento. Não se desespere se as coisas não acontecerem imediatamente. Confie no processo e na sincronicidade divina que está trabalhando a seu favor. Além disso, a aparição do louco indica que você deve estar disposto a correr riscos no amor. Abra seu coração, permita que a vulnerabilidade faça parte de sua experiência e não tenha medo de dar o primeiro passo. O amor verdadeiro requer coragem e disposição para explorar novas possibilidades. No trabalho. No local de trabalho, câncer, as cartas revelam um período de aprendizado e mudanças importantes. O 10 de pau sugere que você pode estar sentindo um fardo pesado em seu trabalho atual. Você pode estar assumindo muitas responsabilidades ou tentando fazer algo funcionar apesar dos obstáculos. A chave aqui é reconhecer o que não está funcionando e estar disposto a deixar para lá. Às vezes, a resistência só cria mais estresse e frustração. Em vez de tentar forçar as coisas, concentre-se no que você realmente é apaixonado e no que flui naturalmente. Isso permitirá que você avance com mais facilidade e eficácia. O 5 de espadas indica que pode haver conflitos ou desafios em seu ambiente de trabalho. Você pode ter que enfrentar algumas situações difíceis, mas é crucial que você permaneça calmo e claro. Use sua intuição e inteligência emocional para navegar por esses tempos difíceis e encontrar soluções eficazes. A carta do louco encoraja você a assumir riscos calculados em sua carreira. Este é o momento de explorar novas oportunidades, pensar fora da caixa e seguir suas verdadeiras paixões. Não tenha medo de deixar para trás o que não lhe serve mais e abraçar novas possibilidades que podem levar a maior sucesso e satisfação profissional. Saúde. Quanto à sua saúde, câncer, as cartas lhe enviam uma mensagem de equilíbrio e autocuidado. A presença do 7 de copas e do 4 de copas sugere que você pode estar enfrentando múltiplas opções e decisões em relação ao seu bem-estar. É importante que você reserve um tempo para avaliar o que é melhor para você e seu corpo. A carta imperatriz enfatiza a importância de nutrir seu corpo e mente. Passe algum tempo fazendo atividades que lhe tragam alegria e bem-estar, como alimentação saudável, exercícios regulares e práticas de relaxamento. O autocuidado deve ser uma prioridade para você agora. O 10 de paus indica que você pode estar carregando um fardo emocional ou físico que precisa ser liberado. Não ignore os sinais do seu corpo. Se você sentir que está sobrecarregado, reserve um tempo para descansar e se recuperar. Estresse e fadiga podem ter um impacto significativo na sua saúde, então certifique-se de encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e descanso. Por fim, a carta da justiça lembra a importância de manter uma vida equilibrada. Busque a harmonia em todas as áreas da sua vida e certifique-se de dedicar tempo ao que realmente importa. Sua saúde é seu maior recurso e cuidar dela permitirá que você enfrente qualquer desafio com mais força e resiliência. Família e amigos Na Frente Familiar Câncer, as cartas sugerem que você pode estar lidando com alguns desafios. O 10 de paus e o 5 de espadas indicam que você pode estar sentindo um fardo emocional em seus relacionamentos familiares. Você pode estar tentando ajudar um ente querido, que não está pronto para seu apoio, o que pode ser frustrante. É importante que você reconheça que não pode forçar mudanças nos outros. Cada pessoa tem seu próprio caminho e tempo para aprender e crescer. Às vezes, a melhor maneira de apoiar um ente querido é a distância, permitindo que ele aprenda suas próprias lições. A carta dos amantes sugere que amor e compreensão são fundamentais em seus relacionamentos familiares. Tente ser compassivo e paciente, mesmo quando as coisas não saem como você espera. Uma comunicação aberta e honesta pode ajudar a resolver conflitos e fortalecer os laços familiares. O 7 de copas indica que há múltiplas oportunidades para melhorar seus relacionamentos familiares. Mantenha a mente aberta e procure maneiras criativas de se conectar com seus entes queridos. Às vezes, pequenas ações e gestos podem ter um grande impacto na harmonia familiar. Compatibilidade. Hoje, câncer, sua energia é especialmente compatível com os signos de escorpião e peixes. A profunda conexão emocional que você compartilha com esses signos de água pode levar a relacionamentos significativos e enriquecedores. Compreensão mútua e empatia serão essenciais para fortalecer esses laços. Escorpião, com sua intensidade e paixão, pode ajudar você a se aprofundar em seus próprios sentimentos e explorar novas dimensões do seu ser. Conectar-se com um escorpiano pode ser transformador e revelador, trazendo uma nova perspectiva para sua vida. Peixes, com sua natureza compassiva e sonhadora, pode lhe oferecer apoio emocional incondicional e compreensão. Um relacionamento com um pisciano pode ser uma fonte de conforto e alegria, ajudando você a se sentir mais seguro e valorizado. Embora você possa encontrar desafios com outros signos, a chave é manter uma comunicação aberta e honesta. Entendimento e respeito mútuos podem superar quaisquer obstáculos e permitir que os relacionamentos floresçam, independentemente do signo do zodíaco. Sua cor dá sorte hoje. A cor favorita para você hoje é azul. Esta cor simboliza calma, serenidade e clareza mental. Incorporar o azul ao seu dia pode ajudar você a permanecer centrado e em paz, permitindo que você tome decisões com maior clareza e confiança. A frase do dia. Existem infinitos recursos disponíveis para mim. Esta afirmação lembra a você que o universo é cheio de possibilidades e que você está no caminho certo para manifestar seus desejos. Repita esta frase ao longo do dia para manter uma mentalidade de abundância e atração positiva. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia! Tchau! Tchau!